O vereador Astro Diogun chegou à Superintendência de Investigações Criminais, acompanhado de assessores e advogados, para prestar depoimento. Há aproximadamente seis meses, os funcionários do parlamentar Raíssa Martins Mendonça e Raimundo Costa Filho estão sendo investigados pela polícia por suspeita de estupro mediante fraude. Eles também foram encaminhados para a SEIC. Segundo os levantamentos, um deles teria criado um perfil falso na rede social Instagram com intenções sexuais, como explica o superintendente. Isso foi criado uma página falsa de uma mulher para atrair a vítima. E aí passaram a ter conversas por algum tempo, conversas íntimas, e se chegou a vítima, chegou a mandar fotos íntimas para a suposta mulher. E aí ela, essa suposta mulher com esse perfil no Instagram, passou a exigir que a vítima, para que não divulgasse a foto dela no Instagram, não nos tornasse públicos, que ele mantivesse relações sexuais com o homossexual. A operação começou logo nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, na casa do vereador Astro Diogun, no bairro Olho d'Água, em busca dos dois assessores do parlamentar. Durante as buscas, a polícia encontrou na residência do vereador um revólver calibre .38, que seria do motorista de Astro Diogun. Celulares e computadores também foram apreendidos. E na casa do vereador foi encontrada uma arma de fogo, e também lá estavam os dois assessores, as duas pessoas que trabalham com ele, que estavam comandados de prisão e foram presas também no local. Após ser ouvido pela polícia, acompanhado da assessora e advogada dele, o parlamentar falou com a imprensa sobre o caso, e se defendeu das suspeitas de envolvimento com os crimes praticados pelos dois funcionários. Chegaram até minha casa porque já tinham ido em outra, que é meu comércio, e aí foram também... Todos os locais onde o rapaz frequenta... E aí, por último... O filho... Aí, por último, foram em minha casa. Todos os locais, inclusive a residência dele foi alvo de busca e apreensão. De acordo com informações da polícia, o homem que denunciou o caso, identificado como Caio Felipe Souza Jacinto, é filho do prefeito Sidraque Feitosa, do município de Morros, no interior do estado. Inimigo declarado do vereador Astro Diogun. O pai desse rapaz até meu inimigo é. Que é o prefeito de Morros. De Morros, que é meu inimigo. O denunciante é filho de Sidraque. É meu inimigo político. Esse é meu inimigo político mesmo, o prefeito declarado. Por conta da briga da Câmara. Por conta da briga da Câmara que a minha equipe ganhou dele. Ainda em coletiva, a polícia confirmou os crimes praticados pelos assessores do vereador. Os dois vão ser encaminhados ainda hoje para o complexo penitenciário de Pedrinhas. E disse também que o caso vai continuar sendo investigado. Foram prendidos vários celulares, foram prendidos computadores, que vão ter que ser periciados. Isso aí demanda uma certa quantidade de tempo. Até porque, antes mesmo de ser periciado, a gente vai ter que fazer o pedido judicial. E para eu fazer o pedido judicial, eu preciso saber o que é que foi prendido. Com detalhes, está sendo feito agora. Depois que é tudo catalogado, aí eu pego o que foi catalogado, o que foi prendido. Para sim, pedir a atuação judicial.